E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bem, o vídeo de hoje é pra gente fazer um resumão aqui da nova atualização que vai chegar no dia 28 aí no Epic 7, certo? Então aqui eu gostaria de falar um pouco sobre alguns pontos interessantes do patch. Vou estar deixando o patch completo aí na descrição do vídeo pra vocês lerem com calma. Então aqui eu só vou mesmo dar um resumão e também falar sobre outros pontos que acabaram saindo aí fora do patch notes, ok? Então vamos começar. O patch começa aqui com o vídeo, caso você queira ver eu vou estar deixando o link. E aqui a gente tem o primeiro ponto bom, evocação mística customizada. Você vai poder escolher um herói 5 estrelas e um herói 4 estrelas ML pra poder colocar aqui. E ele vai funcionar igual o banner seletivo que a gente tá tendo agora. Você vai poder sumonar eles, vai ganhar pontinhos e trocar aqui na loja. A gente tem que a data começa de 28 de abril e vai até 20 de julho. E a parte 2 que vai de 9 de junho até 20 de julho. Mas por que que tem parte 1 e parte 2? É porque você vai poder escolher apenas um herói 5 e um herói 4 estrelas. E na parte 2 você vai poder escolher um novo herói 5 estrelas e um novo herói 4 estrelas. E aí você vai poder sumonar algum dos dois, tá ligado? Você vai poder escolher qual você vai querer sumonar. Bem interessante isso aqui, caso você já pegue o da parte 1 e tal. Você não vai precisar ficar focando nele mesmo depois de pegar. Você pode já trocar pra parte 2. E aí totalizando ao todo 2 heróis 5 estrelas e 2 heróis 4 estrelas nesse evento aqui que você vai poder sumonar. Mas você vai utilizar as moedas misticas, que é bem complicado de pegar. Então pra quem tem guardado, boa sorte. E pra quem não tem, você tem até julho pra conseguir farmar aí. Então corre atrás que esse bagulho aqui é realmente bem roubado pra você. E aqui embaixo a gente tem a lojinha que os pontos que a gente vai ter aqui. Quando você selecionar, o seu segundo herói vai trocar o herói aqui pra você poder comprar. Como fala aqui embaixo. Então, e se você guardar essas moedas aqui, elas vão sumir no final do evento. Ela não fica aí estacada pra próxima. E aqui embaixo também tem a porcentagem de cada herói que pode vir. Então se você quiser ler completo, o link tá na descrição. A gente tem também aqui a mudança do Summon Místico, né? Pro Baus e Cezan e o Assassino Cid. E a gente tem também a Bruxa do Espinheiro e Céria. Vai entrar lá no lugar do Kaweri e QML que tá agora. Vai entrar aí no dia 28. Aqui, todo mundo já sabe, aqui também tem a tabelinha com os próximos heróis. Dá uma pausada aí pra você dar uma olhada. Pra ver se algum desses MLs você tá afim de pegar. E lembrando que aqui no primeiro Summon, né? Os MLs a gente tem que ter mais de 6 meses de lançamento. Igual o banner seletivo que tá rolando agora triplo. Então se ele tiver mais de 6 meses e não for de collab, ele vai aparecer. Se ele tiver menos de 6 meses, aí ele realmente não vai aparecer. Então, certo? Beleza? Continuando aqui pra próxima parte legal. É a melhoria do sistema de equipamentos. Isso aqui vai ajudar bastante jogadores novatos. Porque agora a gente tem uma parte de equipamentos recomendados. Que você pode dar uma estudada aqui nos equipamentos recomendados. O que é bom pra ele, o atributo principal e tudo mais. Isso aqui vai ajudar muito a gente que tá começando no jogo a entender um pouco mais os equipamentos. Certo? Fora também que eles fizeram uma mudança muito legal, mas foi bem complicada de atingir. Que é o pitch de equipamentos épicos. Antes dos equipamentos épicos, a gente só ia criando, criando, criando sem parar. E não tinha meio que um pitch pra gente conseguir pegar um garantido. E agora a gente tem. A gente vai precisar fazer aqui, aparentemente, 180. Sumam os dois equipamentos. Pode ser qualquer equipamento. Vai juntando aqui. Não precisa ser um por um. E quando chegar em 180, você vai poder escolher qual equipamento você quer, tá ligado? Você pode pegar um épico e do tipo que você quer. Conjunto de crítico, acerto ou velocidade. Baseado no que tá aqui em cima. No exemplo, ele tá usando o Ivern. Então ele pode escolher um desses três conjuntos. E ele vai vir em épico no conjunto selecionado. Nível 85, né? O mais fodão aí que tiver. Aí o sub-atributo e o atributo principal vai ser realmente aleatório. E isso é separado por caçada. Então você não vai poder fazer Golem e Serps ao mesmo tempo e gastar tudo em um único pitch. Não. Você tem que gastar do Ivern, 180. Golem, 180. Eles não se juntam. Só junta realmente aí os equipamentos. Aí tudo bem. Aí a gente também teve aqui algumas melhorias na forma de evoluir os equipamentos. Agora a gente pode selecionar até 20 ingredientes pra evoluir equipamentos e artefatos. Isso é mais pra acelerar. Vai deixar aí mais rápido. E a gente também pode fazer uma seleção automática. Que é bem legal isso daqui. Pra você poder escolher os bons e os normais. E de um level específico. Pra você conseguir botar tudo aqui logo. E não perder tanto tempo evoluindo seus equipamentos. Muito legal isso daqui também. Aí a gente também teve uma outra mudança muito legal na extração de equipamentos. Agora você vai ganhar mais quando você extrair. E é uma mudança bem boa. Aqui a gente tava extraindo de equipamento épico. Nível 85 mais 15. E ganhava 76. E agora a gente ganha 107 baseado no mesmo equipamento. Então realmente teve aí um acréscimo bem legal. Eu realmente tava achando bem pouco quando eu comecei a fazer essa extração. Tinha que extrair de vários equipamentos nível 0. Pra conseguir fazer só um. Então isso aqui vai ajudar bastante a gente aí que tá começando no jogo a fazer os nossos equipamentos. Aqui a mudança de interface dá pra pular. E aqui é um novo modo aparentemente. Não parece ser evento. Parece ser realmente um novo modo. Porque não tem datas de início nem fim. Que é o novo modo do abismo. Nesse modo aqui a gente vai farmar muitas paradas importantes. Só que pra entrar você precisa concluir o andar 80 do abismo. Então vai demorar um pouquinho aí pra quem começou recentemente. E nesse novo modo você vai gastar 3 guias do abismo pra poder desafiar. Obviamente ele é mais difícil né. Só que ele dá muitas recompensas boas. Só na primeira fase já dá 100 medalhas místicas e 1 pedra de transferência de ouro. Só na segunda já dá também 3 marcas páginas galácticas. Concluindo as missões ali né. E além de 10 bairros seletivos de catalisador épico, da ouro. Aqui cara a gente vai sair com vários sumas ML. Várias pedras de transferência de ouro e várias medalhas místicas. Realmente tem muita parada aqui fora que vai ser um ótimo lugar pra gente farmar catalisador épico. Mola agora, ouro. Vai ser um modo muito bom. Então quanto mais rápido possível você puder rushar o abismo 80. Rush, foque nos seus personagens. Provavelmente aqui vai ser bem complicado de passar. Então foque seus personagens pra também matar aqui esse abismo. E farm todas essas recompensas. Pra quem já é um jogador mais avançado. Então realmente vai ser bem fácil pra você, eu imagino. E você vai ganhar muita coisa boa. Vamos ver como é que vai ser a dificuldade disso né. Vamos ver como é que os jogadores mais avançados vão reagir nessas fases. Se vai ser realmente muito difícil ou não. E aqui a gente tem também um pouco mais de fotos, explicações. Ele vai ficar aqui embaixo do abismo normal. Bem legal. Vai ser tipo aquele labirinto mais difícil que a gente tem lá. Vai ficar os dois aqui aparentemente como modos fixos. Aqui a gente colocou o novo boss também no salão da aprovação. O Faustus e completo. E eles também tiraram a semana de treinamento. Agora serão duas semanas de batalha. Assim a gente consegue mais rápido farmar os itens que a gente precisa. Pra colocar nos nossos heróis. Bem legal isso daí. Algumas informações aqui de datas né. Vocês dão uma olhada se quiserem. Eu tô aqui só resumindo. E aqui também tivemos uma melhoria na interface da Floresta de Almas e algumas mudanças. Antes era bem feio. Agora tá bem bonitinho. E a gente continuou podendo formar três pinguins. Três fantasminhas lá de lobo né. Teve mais mudança mesmo lá na mola agora. Agora a gente pode receber pinguim a cada 12 horas. É possível receber até três pinguins simultaneamente. Dependendo do seu nível né. A mesma coisa aqui pro poço espiritual. E tivemos uma mudança na mola agora. A mola agora gera automaticamente uma a cada sete dias. Caso você receba a mola agora antes dos sete dias. A fazenda entrar em repouso até o início do próximo cultivo. Certo? E as mola agora não recebidas não se acumulam. Isso é possível receber uma mola agora por semana. Passada 24 horas desde o início da mola agora. Do cultivo. É possível encurtar o tempo do cultivo tocando no ícone de cuidar. Uma vez a cada 24 horas. Até três vezes por semana. Ao cuidar da mola agora. O tempo de cultivo é reduzido em um dia. Então se é uma vez a cada 24 horas. Até três vezes por semana. Então a gente vai poder reduzir em três dias. Se não estiver enganado. Podendo pegar uma mola agora em quatro dias. E depois esperar o cultivo aqui resetar né. No sétimo dia. E a gente poder botar outra lá. Mas um ponto bem legal nisso daqui. É que. As sementes de mola agora que você possui no inventário. Serão apagadas. E a mesma quantidade de mola agora. Será enviada para a caixa do correio. Então se você tiver semente de mola agora. Você vai automaticamente receber as mola agora. Estão apagadas aí no dia 28. Bem legal isso daí. Eu tenho mais 12. Se eu não estou enganado. Então mais 12 mola agora de graça aí. Para a gente. Aqui a gente tem alguns filtros sendo adicionados. Bem legal isso daqui. Um novo passe aqui. Que a rapaziada falou que está uma bosta. Esse passe premium aqui. Que eu andei lendo pela internet. Rotação do chefe da expedição. Também tem aqui. Algumas mudanças aqui. No grau de mascotes. Muito importante isso daqui. O grau máximo de mascotes que era de quatro estrelas. Foi ampliado para cinco estrelas. Então os mascotes de grau cinco terão a aparência alterada. E ganharão incremento nos efeitos das habilidades. Como por exemplo. Um aumento no número de repetições de batalha. Mascote do tipo batalha. E presentes na taberna. Mascote do tipo taverna. Então muita atenção nisso daqui. E essa ampliação de grau de mascote. Realmente vai ser uma mecânica muito boa. A gente geralmente não dá muita atenção para os mascotes. Até por ser uma mecânica bem chata de entender. Então agora parece ser legal. Porque você vai ter mais repetições de batalha. E além de mais presente da taverna. Então aqui tem mudanças na aparência. Aumento de afinidade também. As afinidades do mascote foram ampliadas para o sexto nível. O quinto nível de afinidade foi ajustado aqui também. A gente tem aqui as repetições de batalha subindo para 30. No número de cinco estrelas. Então dá para deixar bem no automático. Bastante tempo alargado o jogo. Aqui a gente tem aqui novas recompensas do grau cinco. Quanto de energia. Centro de energia. Duzentro de ouro. Um talismã de artefato superior. Um baú seletivo de pedra de equipamento. Bem interessante. Além de ter uma pedra de transferência de ouro também. Sendo enviado pelo seu mascote. O porcentagem de ciência. Eu recebi material de reforja da caçada. Isso aqui é uma nova habilidade. Aquele material de reforja. É aquele que a gente utiliza para fazer reforja no equipamento. Isso libera o nível 55. Por isso que eu ainda nem trouxe vídeo disso. Eu ainda não tenho liberado. E nele você consegue aumentar meio que o nível do equipamento. Ele sobe para 90. Pelo que eu andei pesquisando na internet. Se eu estiver errado. Por favor me corrigir nos comentários. Mas pela minha pesquisa. Você consegue meio que quebrar o nível de limite do equipamento. Subindo ele para o nível 90. Aqui também tem algumas reputações do seu bichinho. E ainda falando sobre bichinhos. A gente vai ter também aí um evento chegando de sumo. Dos bichos limitados ali dos pets. Então esses pets com essas skins diferenciadas. Que você está vendo aí de fundo. Aparentemente vão voltar amanhã dia 28. Você vai poder sumonar eles. E pegar pets com aparências bem diferenciadas. Recomendo bastante. Que você vá atrás deles. Até mesmo para farmar os pets 5 estrelas. Então você já começa a farmar os pets 5 estrelas. E já começa a farmar eles com essa nova aparência. Por isso guarde ouro. Vai valer muito a pena você ter ouro guardado. Para poder correr atrás desses pets. Com essa aparência bem diferenciada. E também para correr atrás do grau 5 deles. Aqui é uma melhoria na aventura de episódios. Fizeram alguns remakes. Reduziram as dificuldades do episódio 3. Muito legal isso daí. Eles fizeram uma mudança muito boa. Que eles unificaram a loja de PA do epílogo. Então agora você vai farmar uma única fase. Vai poder comprar várias coisas ali na loja. Como você pode ver que todos os capítulos estão unificados. O seu PA é unificado para todas as lojas. Muito bom isso daqui para farmar catalisador. Antes realmente era bem complicado. Tinha fases aqui que a gente tinha PA 400. Porque a gente fez alguma missão. E nas outras a gente tinha 10. Porque a gente não conseguia fazê-las várias vezes. Então muito legal isso daí. Recupência também no labirinto aqui. Dificuldades da missão. Aqui tem o banner da Tamarina. E do Keiron chegando aí no dia 28. Também após a manutenção. Para quem estava querendo saber do banner da Tamarina. Está aí a resposta aqui. A decisão da arena e tudo mais. Loja de moedas também. Que a gente no VAT ainda não tem acesso. Melhorias e correções. E por aqui por baixo. Acaba sendo só mesmo correções do jogo. E para você que está querendo saber sobre a Sigrid. A Vivem. Que eles iam dar. As molagoras e tudo mais. Pelo que aparece no vídeo aqui da página. Eles vão dar isso por meio de missões. Certo? Tem aqui no começo. Aquele vídeo que eu citei para vocês. E tem uma parte aqui que eles falam sobre isso. Deixa eu até voltar aqui para achar. Fica por aqui. Aqui. Aqui eles falam que eles vão dar o set. Do 6 Dream Day Joker. 3. 6 partes. Level 75 Epic Attack e tal. E as molagoras e tal. Então esse bagulho aparentemente vai chegar no dia 28 também. Está no vídeo pelo menos. Não tem no Pet Note escrito. Mas está no vídeo aqui do Pet Note. Então amanhã. A gente deve ter alguma coisa aí na caixa de correio. Referente a Sigrid. A Cerny e a Vivian. E também referente àquelas recompensas de pré-registro. Que eu trouxe no meu último vídeo de atualização também. Deve estar chegando na caixa de correio também. Amanhã dia 28. E outra informação legal. É que a página do Facebook do Epic Seven. Soltou a informação de que um herói que já lançou no passado de collab. Estará retornando aí. Nos próximos meses. Eles ainda não soltaram o cronograma. E nem qual é o herói de collab que vai estar voltando. Mas eles só afirmaram que um deles vai voltar. Então em breve teremos informações. E no mais é isso rapaziada. Se você gostou desse vídeo aqui. Não esqueça de deixar aquele like. Se inscrever no canal que me ajuda muito. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Valeu.